A geolocalização em tempo real faz cada vez mais parte da nossa vida cotidiana. Reservada originalmente para fins militares, esta tecnologia foi democratizada com o advento da telefonia móvel, da internet e do Wi-Fi. A tecnologia mais utilizada e confiável é a geolocalização por satélite. Os satélites conectados emitem sinais que são captados por um terminal que calcula latitude, longitude e muitas vezes altitude. Pelo menos quatro satélites devem estar visíveis pelo terminal. O exemplo mais conhecido é o GPS, Sistema de Posicionamento Universal Americano, e sua variante europeia, Galileu. A precisão vertical para aplicações civis é de 15 metros. Esse sistema tem grande aplicação nos navegadores de carros, que vão substituir em poucos anos os mapas. As empresas de logística utilizam o GPS para seguir 24 horas seus caminhões, trens, navios ou aviões. A justiça usa essa tecnologia para rastrear os condenados em liberdade condicional, através de um bracelete eletrônico e nas investigações policiais para monitorar telefones ou veículos. Foi o crescimento da telefonia móvel que abriu caminho para novas aplicações da geolocalização. O indivíduo pode utilizá-la para encontrar o cinema ou restaurante mais próximo e ter informações turísticas sobre o local que quer visitar. Os pais podem localizar seus filhos a qualquer momento. Nas redes sociais, a opção de geolocalização permite que o usuário mostre sua posição para seus contatos. O mercado publicitário foi finalmente atraído por esta tecnologia, sugerindo oportunidades de compra ao usuário e levando-o até a loja mais próxima. O mercado publicitário foi finalmente atraído por esta tecnologia.